O assunto agora é a economia. De janeiro à primeira semana de junho deste ano, o Brasil acumula saldo de quase 30 bilhões de dólares na balança comercial, o que equivale a cerca de 60% do superávit de 2020. Quem comenta o resultado é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira na primeira semana de junho. E é interessante esse período e esse destaque que nós estamos dando hoje em função dos números recordes que surgiram nesse período. É interessante destacar que nós já temos um superávit expressivo na primeira semana, em torno de 2,5 bilhões, que no total acaba gerando, até o presente momento, alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares. Apenas para dar uma noção ao nosso espectador acerca da importância desses números, no ano passado inteiro nós tivemos um superávit de 50 bilhões. E agora, em apenas cinco meses, pouco mais de cinco meses, nós já tivemos 60% desse total. E claro, para atingir esse resultado, alguns produtos se destacaram. No caso brasileiro, o setor agropecuário tem sido a grande estrela do crescimento das exportações, tanto na primeira semana de junho quanto em todo o ano, no acumulado até agora. E também o setor extrativo mineral, notadamente minério de ferro, cujo preço estava em uma situação bastante favorável no mercado internacional e continua estimulando as exportações brasileiras. Portanto, a expectativa dos agentes econômicos é que esse ano o superávit comercial do Brasil ultrapasse 60 bilhões de dólares, podendo chegar até mesmo a 70 bilhões de dólares.